No pain, no gain, never stand down, made our own way Eu tenho três cartas novas para mostrar para vocês Eu vou mostrar no final do vídeo Então vai estar aparecendo aí depois aqui no final do vídeo Eventualmente se a gente não ganhar elas agora Se a gente ganhar elas eu mostro elas de qualquer forma Mas é uma carta vermelha e duas cartas azuis Sim, vai lançar dois magos azuis Então achei bem interessante Talvez vocês já viram e tudo mais Respondendo aqui a uma dúvida que muita gente talvez tenha referente A habilidade de ressuscitar do vampiro aqui e da outra vampira Se o vampiro estiver equipado com o equipamento Ele está até correndo o vídeo aqui Foi eu que fiz o vídeo Se você tiver por exemplo com a espada longa Como é o caso do vídeo Ele morre e ele renasce com a espada Então o item que está nele é muito importante Porque quando ele morrer e usar a habilidade do invencível Invencível, imortal, você está com a nova habilidade Ele renasce e vai ficar com o item que ele estava equipado Então isso é muito, muito bom Cara, é muito útil isso mesmo Se lançar itens que tem essa habilidade Aí o monstro promete o monstro morrer Vai afetar por causa do item e tem também Então achei bem interessante a habilidade Então vamos lá Eu estou aqui com 2.323 joias Eu não enxergo, cara Nossa senhora E eu vou comprar aqui o pacote de 1.800 gemas Porque vai nos garantir pelo menos 30 cartas novas Porque cada pacote não tem uma carta nova Se a gente tem a chance de tirar todas as cartas novas Ou tirar um monte repetido Também porque a gente ganha essa skin nova dele Que eu achei altos massa E eu gosto de fazer a coleção das skins Então tipo Não vale muito a pena? Não Mas eu tenho uma gema para isso Então eu vou gastar Então vamos lá Comprar aqui as 1.800 gemas Então aqui o evento vai até o dia 10 Hoje é dia 4 Então a partir do dia 10 Provavelmente vai estar disponível Nos pacotes normais Para a gente poder tentar tirar as cartas novas Para isso eu estou acumulando um monte de pacotes E vou fazer um vídeo abrindo pacotes aí no dia 10 Quando eu lançar oficialmente Conseguimos a skin nova, cara Eu não sei nem enxergar a skin nova Deixa eu botar a minha sala para cá Nossa, depois eu vejo a skin com calma, velho Não enxergo nada, velho Nossa, quase cego, cara Beleza, a skin nova desbloqueada Então vamos vir aqui nos pacotes Cadê aqui os pacotes? Eita, mochila Temos ainda, né? Eu consegui ainda esse presente Que você consegue considerar no Top 100 Você clica lá no presentinho Você ganha um presentinho Que te dá 500 de ouro Ou de mais algum bônus, né? Então eu vou usar agora aqui em vídeo com vocês Para ver o que a gente ganha, né? Vi gente que ganhou ticket Vi gente que ganhou mais 800 moedas Tomara que a gente ganhe tipo a Fox Grow Tá, a gente ganhou mais 500 moedas Ganhamos 1.000 moedas Ou seja, duplicou o dinheiro ali Valeu bastante a pena Até não foi tão ruim assim Beleza, vamos lá aqui nos pacotes Então vocês podem ver Eu tenho bastante pacote já guardado aqui Para poder abrir Vamos lá Pacote especial de acesso preliminar Temos 30 Vamos abrir os 30 agora E tomara que venha alguma coisa muito, muito boa Vamos lá Vamos abrir 10 primeiro E... beleza Os 10 primeiros O que veio? Alguma lendária? Nenhuma lendária Mas beleza Conseguimos aqui uma das cartas novas Que era essa caneta e pluma Aqui que eu tinha comentado Que era um dos maguinhos novos Que ela ganha voando no level 8 Ela tem 6 de vida, 3 de magia e voando Eu achei até que relativamente interessante Para algumas situações, né? Pelo fato dela tem o voando Então tipo, não é muito útil Mas ajuda mesmo assim Tipo, ela não tem nenhum tanker Põe ela aqui Ela tanca um pouquinho Se vier um cara com espada, né? Então também tem um antfly Mas pode ser que seja útil Eu no primeiro momento achei ela bem interessante Conseguimos ainda de cartas novas Este contemplador Que eu já tinha mostrado Não achei ele nada útil Achei ele muito ruim Falar a verdade Muito bem que ele custa 1, né? Então a vantagem é ele custar 1 aqui Conseguimos aqui ainda também 3 Dessa nova carta azul Na verdade não eram 2 magos não É 1 mago só Que é esse tritão guerreiro Que tem 8 de vida 3 de espada E tem imunidade Ele é uma carta comum Custa 2 Então é bom de ser carta comum É que ela é fácil para upar E tudo mais, né? Essa é a grande vantagem Vamos ver aqui O que mais de cartas novas A gente tirou Ah, e conseguimos também A outra carta que eu ia mostrar para vocês Que é o Javali Que é essa cartinha aqui Comum Que custa 2 Do vermelho Que tem nada mais Nada menos do que 6 De investida No level 8 Cara Então tipo Ela chega a bater 7 de dano Para 7 de vida Uma carta comum Custando 2 Eu achei muito interessante Cara Eu creio que a gente vai ver Algumas dessas cartas Talvez uma Não digo um baralho Com duas dessas cartas Mas talvez uma Pelo fato do custo baixo Com uma cruzada Vai custar 2 E bater 7 Eu acho bem interessante O detalhe é que ela tem Muita pouca vida Então as vezes um equipamento Para dar uma defesa Um shield para ela Seja bem interessante E o legal Combo fica barato É uma das vantagens Que eu acho Então não passamos por nós Nenhuma carta nova A gente conseguiu 3 Do tritão 3 do outro Ali também Tá louco Ah e conseguimos Também aqui Quase que é sendo O manto devoto Uma carta bem interessante Que dá 3 de shield Também conseguimos o branco Daí o branco é ruim Para caramba Porque é caro Para caramba Tem 3 de shield 2 de caos E 2 de magia Interessante Beleza Vamos abrir aqui Mais 10 O que veio Não veio lendária Infelizmente conseguimos aqui Nossa Uma pistola Com a habilidade nova Do tira queima roupa Interessante Essa é uma habilidade Que garante Que o arco e flecha Bata no slot 1 A habilidade nova Legal Mais uma pistolinha Ela no level 5 Não dá shield E garante a habilidade Dá 2 de arco e flecha E 2 de quebra de armadura Legal Uma carta rara Legal Não tinha visto Esse equipamento ainda Conseguimos ele também No amarelo Eu acho que é amarelo Pelo menos O cara não achou do nada Tu cego aqui Conseguimos também O mineiro de caos Que esse mineiro aqui Eu realmente acho Muito interessante Para deck de caos Porque ele custa 1 Ele vai bater 4 de dano Vai Contrapassa Mas pelo custo de 1 Eu acho muito interessante Para deck de caos Aqui O que mais temos aqui De cartas novas Conseguimos ainda Este elmo Aqui O coroa devota Na verdade Que eu acho Muito interessante Para a implementação De um deck mágico Um deck que jogue Contra o deck mágico Principalmente Mais para o deck Contra deck mágico Do que deck mágico Porque ele dá O shield de danos físicos Ele dá a cura Que remove A doença Então tem a chance De tirar A doença De uma carta Que tenha Refletir magia E te dar Garante mais 2 De shield mágico Então eu acho Muito interessante Essa carta que eu estou Estava até cogitando Tentar tirar ela Para poder ter ela No meu deck Conseguimos ainda Um outro devota Amarelo Eu não passei por nada E conseguimos mais um javali Vamos para as últimas 10 cartas Tomara que venha Alguma carta lendária Lendária Será que é A carta lendária Que nos interessa Vamos só contar Aqui das cartas novas Temos uma Dessa daqui Que é do pêndulo Temos 2 3 4 5 Cartas novas 6 7 Cartas novas 7 8 9 10 Droga Não vamos tirar Uma lendária nova Ao que tudo indica Deixa eu só conferir Já temos as 10 Cartas novas Então provavelmente A lendária não é Nenhuma das cartas novas Uh É sim Que legal Caraca Conseguimos a lendária nova Que é o Asas Do vendaval Que garante Peraí Ah não Essa aqui Não Não é Essa carta Que eu tinha visto Eu achei que Essa aqui Que era Que tinha o Near Shot Ah não Essa que tem O Near Shot Que tem Um tira Queima a roupa Sarandária nova Que tem 8 de vida 3 de ataque De arco e flecha Tem Infurtividade De furtividade E mais 2 de motivação De arco Então ele bate 5 Para um custo De 3 Comando de disparo É isso aí Cara Interessante Essa carta Aqui Para os decks Verde É muito interessante Essa carta Droga Não conseguimos Os vampiros Queria ter tirado O vampiro Para poder brincar Com o vampiro Felizmente Não conseguimos E As próximas cartas Vão ficar Para o dia 10 Então espero que você Tenha gostado desse vídeo Se gostou Deixe seu like As 3 cartas novas Que eu tive para mostrar Eu acabei conseguindo Aqui Então não tem Grandes novidades Não tenho mais Não sabia de nenhuma Outra carta nova Conseguimos ainda Aquela pistola Que dá o tiro Aqui em uma roupa Então é muito útil Útil para quem joga De deck de arco Consegui uma dessa verde Principalmente o deck verde Talvez o amarelo Para quem joga Com o papagaio Porta-bandeira Ou o goblinho bombado Interessante também Mas era isso Eu espero que você Tenha gostado desse vídeo Se gostou Deixe seu like Se inscreva Se não for inscrito Se gostou Da nova iluminação Aqui do canal Deixe like duplamente Comente o que vocês acharam Tamo junto Falou E fui